Boa tarde, irmãos. Vocês estão felizes ainda? Tô aprendendo a ficar querido com o Lê. A primeira vez que eu vi ele falar isso, eu achei que era espontâneo, mas depois eu estive com o Brunão e ele fez a mesma pergunta. E sempre que eu assisto os cultos de vocês, todo mundo que começa faz essa pergunta, então não seria diferente. Vocês ainda estão felizes? Que bom, gente. Eu confesso que eu preciso resistir até uma carga de emoção, porque eu estava ansiando estar aqui. E eu tenho uma porção do Senhor para servir vocês. E os pastores de vocês, eu já disse isso na mesa, os pastores de vocês de fato tem sido uma referência para a minha casa. E temos sido esticados, eu falei para o Lê, isso vai deixar alguns com ciúmes, mas eu preciso ser sincero. Nos últimos anos eu conheci algumas pessoas muito especiais, uma delas é esse cara que está aqui. Mas no sentido de me esticar, o Lê foi a pessoa que Deus me deu no ano passado. Eu brinquei que a primeira vez que eu o vi lá no alcance, eu não gostei, achei ele mó, bobocão, assim. Falando da história, porque os caras, eu estava de folga na cidade e daí falaram que vai ter um negócio, você precisa ouvir. E aí eu fui, né cara, sabe? Quando você não viaja, você não quer ir na igreja, né? Você quer ficar em casa. E aí eu fui, ele estava falando, ele contou toda a história dele e tal, desse jeitão. Aí eu falei, nossa, esse cara não vai pregar a Bíblia, né? Eu queria que ele abrisse um texto e ele e tal. E eu fui embora sem cumprimentá-lo. Eu falei para ele, eu estava lá, ele, pô mano, você estava lá? Eu falei, estava cara, mas eu tive que sair antes. Miguel, eu falei, ah cara. Mas graças a Deus, um mês depois a gente esteve junto no Rio com o Davi Fernandes e o Senhor uniu nosso coração. Quando eu sentei para ouvir, eu amei ele. Eles foram na minha casa e tal. Então, a gente está desfrutando de uma relação e eu quero te honrar, porque o Leão é um cara que está me ajudando a entender algo. Se eu vou falar para uma nação, eu preciso ser mais polido. Se eu vou falar para um gueto, eu posso falar o que eu quero. Mas se é para um país todo, eu preciso ser mais polido. Então, isso para mim é muito bom estar aqui. Eu respeito vocês. Eu acredito que a poema é sim uma referência. Eu não sei se o Senhor vai atender a sua oração. porque é uma plataforma que está sendo levantada no Brasil e vocês carregam essa característica de serem intensos, de queimarem pelo Senhor, mas de serem bem fundamentados nas Escrituras. Desde já eu quero dizer que o Espírito e a Palavra nunca estiveram em conflito. Amém? Então, eu quero poder servi-los. Eu tenho tantos amigos aqui, Tom, a Val, que está ali, esposa do Douglas e o time do Jesus Cop. Meu, eu não tenho palavras para eles. Eles já sabem quanto eu os amo. Brunão, eu estou... Cara, eu estou feliz. Mas eu quero pregar. Amém? Então, amanhã eu tenho mais tempo. Depois eu saldo os outros irmãos. Mas estou muito feliz com tudo isso que o Senhor está fazendo. E trago o abraço da igreja em Curitiba. Eu estava agora no retiro com o One Minister. Terminamos ontem uma da manhã. Os caras são piração total. Eu fiquei assustado, velho. Não, chegou uma hora que eu fiquei assustado. Eu cheguei a falar, cara, calma. Ontem, Lê, depois você vai perguntar. Eu queria pregar. Eu falei, gente, para com isso. Deixa eu pregar. Eu tenho uma mensagem boa para... Você já viu os caras? Como é que é? O Gabriel Cantarino? Loucão? Os caras saem correndo e falam, meu Deus, os caras vão me bater agora. Falei, irmãos, eu quero pregar. Eu orei pelo espírito presbiteriano sobre eles ontem. Lê. Eu quero fazer isso publicamente. Porque eu tenho convicção do que eu vou fazer antes de ensinar. Eu tenho uma palavra profética para o líder de vocês. E é para essa igreja local aqui, ok? Eu sei que aqui temos outras pessoas. Mas eu quero fazer isso porque eu me responsabilizo por aquilo que eu falo. Deuteronômio capítulo 22. Antes de eu entrar no que eu quero compartilhar. Enquanto eu estava sentado ali e o tom nos conduzindo na adoração. Algo brotou no meu coração. E eu quero deixar essa palavra. É muito nítido para mim. Bom, eu confesso que eu queria até falar sobre isso. De tanto que está queimando. Mas eu vou tentar ser pastoral. Versículo 8 lê. Diz assim. Quando edificares uma casa nova. Farás um parapeito no eirado. Para que não ponhas culpa de sangue na tua casa. Se alguém. De algum modo. Cair dela. Você está exatamente construindo um parapeito. Você deixou de apenas falar o que queima no seu coração. E está construindo um parapeito para que todos tenham um lugar seguro. A poema. A poema é essa casa nova. Você sabe que a gente cometeu esse erro. O Lê orou. Ele resumiu o que eu quero falar na mensagem. Sobre os erros que cometemos. E ele se desnudou. E eu também farei. Sabe. Eu confesso que se minha esposa estivesse aqui. Ela ia dizer. Nossa amor. No primeiro dia você vai contar tudo isso. Vou. Depois ela vai saber. Mas Lê. O parapeito é o presbitério. São as pessoas que protegem. Quem não sabe que algo novo está sendo construído. A Torá responsabilizava. Por culpa de sangue. Se na edificação de uma casa nova. Alguém desorientado do que estava acontecendo. Caísse dela. A culpa seria de quem estava edificando. Então a Torá dizia. Tu porém quando levantares uma casa nova. Cuide de fazer um parapeito. Para que você não se faça culpado de sangue. Porque você está fazendo isso cara. Nos próximos cinco anos. A poema vai triplicar de tamanho. Você pode escrever o que eu estou falando. Eu não estou falando na minha alma. Sabe por quê? Porque você parou. De construir para cima. Para construir um parapeito. Isso está acontecendo. Mas não apenas o versículo oito. O verso nove. E depois eu quero conversar. E quem sabe com o presbitério. Se você me deixar. Para explicar alguns detalhes. Do que eu senti. Enquanto estava sentado aí. E versículo nove diz. Não semearás a tua vinha. Com diferentes espécies de semente. Para que não se degenere o fruto da semente que semeares. E a novidade da vinha. Escute. A Torá proibia você plantar duas sementes diferentes no mesmo campo. Por quê? Porque você comprometeria as primícias da sua colheita. Você profanaria os primeiros frutos que devem sempre ser entregues ao Senhor. E você fez uma escolha de não plantar duas sementes nessa plataforma. Tem te custado bastante isso. Eu acho que agora vocês estão em um lugar bem mais tranquilo. Porque vocês estão recebendo um nível de autoridade para a nação. Mas no começo não foi fácil. Para não misturar as sementes que são plantadas aqui. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo. Ok? Então. Se você não oferece primícia ao Senhor. Porque ela está profanada. Sabe? Tem pessoas que querem plantar as sementes do Evangelho do Reino. Mas elas também querem o Evangelho da prosperidade. Elas misturam todas as horas as sementes. E aí não tem o que oferecer ao Senhor como primícia. Por quê? Porque ela está profanada. E se você não tem primícia. Você não tem colheita. O que garante a colheita. É a entrega da primícia ao Senhor. E porque vocês estão fazendo isso. De novo eu insisto. Vocês vão ter uma aceleração. Porque é tudo que você não quer agora. Vai ter uma aceleração com vocês, Érica. Por quê? Porque é muito claro. Está sendo levantado um parapeito. E vocês estão cuidando de plantar uma semente. Mas tem mais uma palavra. O versículo 10. Quantos me entendem? Digam sim. E talvez eu só fale com os dois agora à tarde. Tudo bem para vocês? Ah, ok. Versículo 10 diz assim. Com boi e jumento não lavrarás juntamente. E aqui eu encerro. E eu quero que você com o seu presbitério medite nisso. Outra coisa que a Torá proibia. Você não podia colocar no mesmo junto. No mesmo jugo, perdão. Na mesma canga. Um boi e um jumento para arar a terra. Por quê? Porque são animais de estaturas diferentes. E o que aconteceria? O boi trabalharia dobrado. E em dado momento, estrangularia o jumento que é um animal menor. Sabe o que o pastor de vocês fez? Eu vi de longe. Ele fez assim, ó. Para esperar que todos tenham estatura para vocês ararem junto. Eu vi de longe quando ele voltou da América. Depois ele me falou algumas coisas. Mas eu vi que ele fez assim. Opa. Para que todos tenham estatura. Para suportar o jugo que o Senhor vai colocar sobre vocês. E o jugo é o que equipara os animais e faz com que eles possam carregar. E Yeshua disse. Tomem sobre vós o meu jugo. Para que vocês possam carregar uma porção de glória para a nação brasileira. Então todas essas posturas, porque você e a Érica estão tomando. Vai trazer sobre vocês um aceleramento impressionante. Vai ser assustador, Val. Você sabe assustador? Meu Deus, isso está acontecendo. Sim, isso está acontecendo. Por quê? Porque você está respeitando os processos. Ok? E eu fico muito feliz de ser teu amigo, cara. De ter a honra de ministrar nessa plataforma. Sabe, eu tenho andado o Brasil inteiro. Ele sabe, Val sabe. Mas, de novo, eu estou com algumas dores no estômago. Porque eu tenho o temor de não ir além daquilo que o Espírito está fazendo entre vocês. Obrigado, cara. Guarda essa palavra. Não vem de mim, tá? Guarda essa palavra e vocês podem registrar essa palavra e depois me cobrar daqui um tempo. Amém? Vocês ainda estão felizes? Então, gente. Eu quero falar um pouco. Eu terei mais tempo com vocês. O Lê é muito generoso comigo amanhã. E à noite a gente vai ouvir o Vitor, né? Uma dessas tochas que o Senhor está acendendo. E eu quero seguir naquilo que eu percebi o Espírito Santo fazendo ontem. Eu estava lá no retiro, mas estava ligado. E eu percebi que a Laura falou sobre filiação, sobre identidade. E percebi que o Lê chegou e trouxe uma palavra pastoral de apacentamento para o nosso coração. Acerca de quem nós somos. Então, eu não vou mudar a ênfase. Mas amanhã eu quero falar acerca de sacerdócio. Minha principal paixão. Amém? Daqueles que estão preparando um lugar para o Senhor no Brasil. Mas hoje eu quero usar esse curto espaço de tempo que eu vou ter agora. Para falar um pouco. Eu só me sinto à vontade porque o vosso pastor fez isso. Para falar um pouco do que ele tem feito em mim. E como eu entendo que isso fala do que ele está fazendo na nossa geração. Ok? Não é sobre a minha pessoa. Não é sobre a pessoa do Lê ou de qualquer outro daqui. Mas existem pessoas que são figuras para uma geração. E eu preciso assumir a palavra que está sobre mim. Deixa eu te falar antes de qualquer coisa. Você precisa reconhecer com exatidão o que você carrega e quem você é. A fim de que você possa cumprir 100% da vontade de Deus para a sua vida. Não é orgulho. Isso se chama convicção. Ok? Então, durante a fala do Lê, ele falou sobre um personagem bíblico. Que escolheu entender o seu destino. José. E eu mandei uma foto e um áudio para a Fran. Olha o que ele falou, amor. Ela já disse, então vai lá, José. Porque essa é a história da minha vida, Lê. E não é só da minha, é da sua e é de uma geração inteira. Mas eu quero falar um pouco sobre o propósito de Deus e como isso envolve cada um de nós. Então não liga, não veja isso como uma mensagem. É uma tempestade de ideias, não é um esboço preparado. Eu quero derramar algumas coisas que o Pai tem liberado sobre a minha vida. E sobre aquilo que nós estamos vendo no Brasil e em outras nações. Mas eu acredito que tem algo do Senhor aqui. Eu quero que você tenha uma santa expectativa, amém? Para aquilo que está sendo liberado pelo Senhor. Queridos, vamos a Efésios. Eu fico até constrangido de pedir para os irmãos abrirem Efésios. Porque vocês não me conhecem muito bem, mas quem me conhece já pensa. A Val já dá uma risadinha e diz, lá vai ele. É um perigo, irmão. Quando eu abro Efésios, os irmãos já pensam, vai até meia-noite. Sabe, eu nunca levo em consideração quando eu estou na primeira vez com uma comunidade. E o pastor diz para mim, fique à vontade. Quando é a primeira vez, eu não levo em consideração porque ele não me conhece. Ele está sendo querido. Não é o caso do Leo. O Leo já falou, ó, você tem hora que a gente tem que começar. Você faz milagre? O Leo perguntou para mim. Eu falei, faço, faço. Vamos fazer um milagre. Mas, queridos, Efésios é a mais mística e poderosa de todas as epístolas de Paulo. Ela fala acerca da natureza, vida e vocação da igreja. É o nosso assunto de amanhã. Mas eu quero começar por aqui extraindo algo do capítulo 3 de Efésios, por favor, gente. Especificamente, eu vou ler três versículos, mas vou dar ênfase em um só para que a gente possa deixar um fundamento. Cara, você precisa entender isso que está acontecendo aqui. Versículo 9, Efésios 3, 9. As escrituras dizem assim. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Para que agora, mediante a igreja, abre parênteses, Deus não faz nada para eclesiástico. Tudo o que Ele faz, agora, é por intermédio da igreja. Fecha parênteses, a gente conversa isso outra hora. Para que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, Paulo quando constrói a epístola que ele envia aos irmãos que estavam em Éfeso, pastoreados pelo seu melhor discípulo, seu principal filho Timóteo, É a carta onde ele mais descortina a compreensão que ele havia recebido do Senhor, e isso é poderoso. Mas, ele chega no capítulo 3 e conclui a construção dos capítulos 1 e 2, com a expressão, segundo ou de acordo com o eterno propósito de Deus. O que Paulo está dizendo é que tudo o que ele ensinava, estava de acordo com o plano eterno de Deus. Por que isso é fantástico? Porque você passa a compreender que o Deus soberano e autossuficiente em si mesmo, em algum momento da eternidade passada, por eternidade passada, eu quero dizer um tempo, em que o tempo como nós conhecemos ainda não existia. Em algum lugar da eternidade passada, o Deus autossuficiente em si mesmo teve um desejo. Fantasticamente Paulo disse, ele estabeleceu isso em Cristo Jesus, e o grego original diz, proveu para si. Isso é o nível mais hard de calvinismo. Não tem como você fugir disso. As pessoas perguntam, você é calvinista ou arminiano? Eu digo, todos os dias eu durmo como calvinista. Crente de que eu fui eleito e predestinado para Cristo Jesus. Descanso nessa verdade. Quando eu acordo eu sou arminiano, eu digo sim para ele todas as manhãs. Eu creio como calvino, e vivo como armínio. E ninguém pode me impedir, eu não fui formado em um seminário de teologia. Que bom ver a sua face. Deixa eu te dar um abraço. Sabe por quê? Faz sete anos que eu estou esperando ver você. Isso. Que abençoe, tá? Você não sabe, mas você vai saber. Você vai entender, eu acho que até agora. Eu disse isso para eles, eu estou sete anos orando por eles. Eu disse sete anos. Exatamente, está fechando um ciclo de sete anos, Vitor. Puxa, eu tinha que pregar. Tem muita graça aqui. É difícil. É difícil. Não queiram estar no meu lugar. Bom, eu falo isso outra hora, mas só para que você entenda isso. Vocês são a geração de Benjamin. Por sete anos eu servi os irmãos mais velhos, esperando dar a porção quíntupla para vocês. Ok? E isso não envolve eu, envolve o Leia, envolve a Érica, envolve o Douglas, envolve a Val. Envolve aqueles que são como José. O meio de campo para as duas gerações. Eu vou tentar falar sobre isso, aleluia. Quantos ainda estão felizes aqui? Aleluia, gostoso falar isso aqui. Então, de acordo com o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Ah, meus amigos estão ali. Paulo usa a expressão grega prover para si. Então, tipo, ultra, hiper, calvinismo. Por quê? Traduzindo esse texto numa versão do Leandro Vieira. Seria que Deus, em algum lugar da eternidade passada, autossuficiente em si mesmo, teve um desejo. Não uma necessidade. Teve um desejo. Nesse exato momento, ele encontrou plena satisfação no seu filho. Meu Deus, nem Calvino chegou, acho que nessa conclusão. Senão ele seria um pouco mais calvinista. Mas eu vou te explicar o que parece complexo. A carta aos Efésios, ela vai mostrar de várias maneiras as verdades sobre esse plano que está sendo desdobrado. Paulo vai usar a expressão dispensação, que no grego é economia. Ele está falando da forma com a qual Deus administra e desenvolve o seu plano. Tudo está sobre o controle das suas mãos. Ok? Então Paulo vai falar de várias perspectivas. Eu vou usar uma, mas uma das quais ele vai construir a ideia. Primeiro, nós somos eleitos e adotados pelo Pai. Redimidos pelo Filho. E selados pelo Espírito. Ele também constrói no capítulo 1, no verso 4, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Eleitos nele. E no capítulo 2, no verso 7, ele diz que é para que sejamos manifestados na eternidade. E no capítulo 2, no verso 7, ele diz que é para que sejamos manifestados na eternidade. Mas põe uma pilha nesse negócio aqui, porque eu vou me enrolar tudo. Quantos ainda estão felizes aqui? Aleluia. Graças a Deus. Então, isto posto. Paulo diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Um quadro de Efésios. E que o propósito dessa eleição é que nós fôssemos manifestados na eternidade vindoura. Cara, é tão fantástico, que ele nem passa pelo curto espaço de tempo, desde a queda até a consumação da vinda de Jesus. Paulo diz assim, nós fomos reneitos antes da fundação do mundo. Olhem para mim. Eternidade passada. E nós seremos revelados na eternidade por vir. Cara, isto é poderoso. Mas ele também constrói a ideia de Efésios como a busca eterna do Pai. Da seguinte maneira. Eu não vou ler os textos porque eu quero ganhar tempo. Mas se você está anotando, é bom que você registre isso. Em Efésios 2, 19. Paulo diz que nós somos concidadãos dos santos e família de Deus. Diga família de Deus. Vocês gostam da expressão carral e é outra coisa que me fez amado ler. Porque nós também usamos há 16 anos a expressão carral. Então, nós somos família de Deus. Em Efésios capítulo 5, verso 26 e 27. Diz que nós somos esposa do filho. Diga esposa do filho. E ainda em Efésios 2, verso 22. Diz que nós somos morada para o Espírito. Diga morada para o Espírito. Diga família para o pai. Esposa para o filho. Morada para o Espírito. Agora nós, nessas três perspectivas, precisamos ser construídos. Sobre essa identidade que recebemos dele. E é aqui que eu percebo um apacentamento de Deus nessa tarde. Sobre cada um de nós, desde que o homem começou a falar. Melhor, desde que eu pude ouvir um pouquinho da Laura ontem. Na verdade, eu não ouvi, ouvi as frases que o homem postou. Eu tive a ideia central do que ela estava falando. Ele está trabalhando um pastoreio do coração do seu povo nesses dias. Afim de que possamos compreender que somos uma família para o pai. Somos uma esposa para o filho. Somos uma morada para o seu Espírito. Agora precisamos ser edificados. E eu vou de trás para frente. Se você pode, abra sua Bíblia em 1ª Reis, capítulo 6, verso 7. Eu depois usarei esse texto amanhã. Aleluia. Gostei de você. Você é meu amigo. 1ª Reis, capítulo 6, verso 7. Quantos estão comigo? Digam sim. Para falar sobre morada para o Espírito. Amanhã nós vamos trabalhar mais isso. Eu quero que você entenda. Tanto como família. Quanto como esposa. E ainda assim como morada. Nós precisamos ser edificados. Ok? Nós precisamos nos desenvolver. Então, esse texto é poderoso. É o meu preferido texto para ensinar sobre a igreja como habitação do Espírito. Ele relata o término do templo de Salomão. Ele é animal. Ele é fantástico. Olha o que diz a escritura no versículo 7. 1ª Reis 6, 7. Edificava-se a casa com pedras preparadas. Nas pedreiras. Como as traziam, se edificava de maneira que nem martelo, nem machado. E nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando o ar edificavam. Sabe o que é alto e sublime dessas escrituras? Porque o templo de Salomão foi construído há milhares de anos atrás. Quando não tínhamos 1% da tecnologia de edificação que temos. Mas o que as escrituras dizem, meus queridos. Que tamanha era a precisão. Do trabalho. Das pedras preparadas nas pedreiras. Pedreiras são lugares altos. São lugares desertos. Que quando elas desciam desse lugar. Look at me. Olhe para mim. Elas encaixavam perfeitamente. No lugar onde foram. Preparadas para estar. Sem que houvesse necessidade. De ferramenta de homens. Não se ouvia barulho de ferramenta de homens na edificação da casa. Sabe, nós temos hoje muitos métodos e muitas visões. E muito disso é útil. Até certo ponto. Mas tem muito barulho de ferramenta de homens. Sabe, as escrituras dizem em 1 Pedro 2, 4 e 5. Que nós somos pedras vivas. E que estamos sendo edificados como casa espiritual. Então, como pedra viva. Deixa eu te falar uma coisa. Vá para os lugares altos. Vá para os lugares desertos. Onde você vai ser preparado por Deus. Para que, Leandro? Para encaixar perfeitamente no lugar onde Ele te criou para estar. De maneira que não haja murmúrio, barulho de ferramenta de homens de briga. Sabe quando você encontra o seu lugar, cara? Sabe quando você, com uma pedra viva. E deixa eu te falar, cara. A igreja, ela também é essa pedreira. Ela também é esse lugar de preparação. Por quê? Porque nós somos pedras vivas. Somos pontiagudos. Mas na relação... Ai, dói. Mas vai encaixando. Até que nós vamos encontrando o nosso lugar nessa casa espiritual, Vitor. De maneira que não há necessidade de ferramenta de homens. Mas há necessidade da ação do Espírito que está nos preparando como uma morada. Quantos me entendem? Então, como casa, precisamos ser lapidados como pedras vivas. Ainda vamos trabalhar isso outrora. Como esposa para o filho. Abra sua Bíblia em Cantares, capítulo 8. Abra as escrituras no livro. Nos cânticos do filho de Davi. Senhor, nós queremos cantar para Ti. E Ele está cantando para nós há muito mais tempo. São os cânticos do filho de Davi. Sabe Cantares? Ele é um livro poderoso. 100% escatológico. Hoje nós ministramos uma escola de Cantares em Curitiba. Uma semana de imersão no livro de Cantares. Para que o nosso amor amadureça. Tem sido poderoso. Temos recebido santos de várias partes do Brasil. Mas essa é uma história para outro momento. Agora o que eu quero que você entenda. Há pelo menos três perspectivas. Diga, três perspectivas. Sobre a qual nós podemos interpretar Cantares? Primeiro é histórico. De fato, aconteceu num período da história. O romance do filho de Davi com a Tsunamita. A segunda perspectiva. Ele é poético. É um livro carregado de poesia. Que fala e que é útil para um romance entre o casal. Ok? Tem uma coisa até meio proibida para 18 anos. Tem alguns capítulos que menos de 18 não pode ler. É sério. O cara bebia vinho no umbigo dela. O cara era sinistro. É, tem gente que não se liga no bagulho. Lê? O negócio era meio... Então aí a garotada... Mas a terceira e mais importante perspectiva é que Cantares é profético. Diga profético. Diga histórico. Poético. Profético. Então todos nós sabemos que é uma clara figura de Cristo e da igreja. Agora há algo poderoso nesse livro acerca dessa maturidade que nós temos a alcançar. Lembra eu disse? Família para o pai, esposa para o filho, casa para o espírito. Agora a gente está vindo. Como casa, as pedras vivas têm que ser lapidadas. Como esposa, nós precisamos amadurecer. Quando o livro termina, e a Tsunamita agora está plena em amor. Ela dá a declaração de um amor amadurecido. Não era mais uma paixão. Entenda uma coisa. A paixão inicia as coisas. Mas o amor sustenta. E o amor não é um sentimento nem um dom. O amor é um mandamento. A paixão inicia. Mas o amor sustenta. Então ela vai crescendo em amor por ele. E ela dá uma das declarações que talvez seja, sem dúvida, um dos três versículos mais conhecidos de Cantares. Capítulo 8, versículo 7. Quantos estão comigo? Digam sim. Não liga, eu falo mais devagar. Mas no caso aqui eu tenho que falar rápido. As muitas águas. Não, não sei se eu falo mais devagar, né? Teve um discópio que disse que eu bati uma falta igual o Marcelinho Carioca. Eu confesso que eu estava possuído pelo Espírito Santo. Porque eu depois sinto muita vergonha de fazer isso. Mas quem não lembra do Marcelinho mandando aquele pombo sem asa no Veloso na final do Paulista? Tem Marcelinho Speedfire. Sabe o que me chamou a atenção naquele dia? Sabe o que me chamou a atenção? Eu vou fazer. É que ele não olhou. Lê. Lê. O cara vem e faz isso aqui, ó. Pum. E não olha. E já sai aqui, ó. Cara, o Veloso. Meu, quem lembra? Por favor. Meu, o que foi aquilo? Mas aleluia, eu tenho que pregar. Tem uma outra versão minha que é a versão com a Fran. É a versão presbiteriana. Se você quer o mais presbiteriano, você traz a Fran e ela senta ali. Quantos me entendem? Aleluia. Deixa o Marcelinho pra lá. Não sei nem porque eu falei disso. Mas ela dá a declaração do amor amadurecido. Ela diz no verso 7. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. O que é isso? Eu alcancei um nível de amor pactual. O meu amor por você não é mais condicional. Não é uma paixão. É o amor. Quantos entendem? É o chamado pra igreja. Mas uma vez que ela entende isso, lê mais uma palavra profeta. Vou abrir a caixa do espírito de profecia aqui. Sabe o que está acontecendo com a poema? O versículo 7. Sinceramente, tem mais um tempo ainda. Mas está perto de vocês terem um amor amadurecido. Vitor, constância é mais importante que intensidade. É bom que sejamos intensos? Uau! Melhor é que sejamos constantes. Queima devagar, porque você vai ter que queimar até o fim dos tempos. Como João era uma candeia que ardia e iluminava. João 5.35 Queima devagarinho. Queima devagarinho. Ontem eu falei, eu falei, eu acho que o Ale nunca mais me chama para um retiro. Porque eu falei para os caras, parem de queimar agora e me escutem um pouco. Mas dizem eles que era isso que Deus estava falando, que já usou o pastor deles para uma reunião. Que eu sei que aconteceu aí. Aleluia. Mas essa é a coisa do bastidor. Quantos ainda estão felizes aqui, digamos assim? Quantos estão cheios de uma santa expectativa, amém? Cara, eu prometi para o Lê que eu ia acabar no horário. Isso vai dar certo. Eu não entrei na mensagem. Que bênção, né? A luta. E o pior é que todo mundo que me conhece sabe que eu não estou brincando, né, Val? Eu, de fato, não entrei. Mas vai dar certo. Qualquer coisa emenda, não emenda não, Vitor? Emenda, né? Aleluia. Emenda. Gente, o que está acontecendo? Olha só. Lê, é muito sério isso. Vocês estão alcançando um lugar de maturidade. Não apenas vocês. Mas há um povo dentro de um povo, o remanescente, que está alcançando um amor experimentado. Não é só paixão. É amor. É sustentável. É permanente. É constante. Aí vem a missão. Minha opinião. Então ela pode ser descartada. Mas a minha opinião. É que se Jesus pudesse aparecer em carne agora aqui. E falar uma única coisa para nós. Eu acredito com todo o íntimo do meu ser. Que seria o versículo 8 de Cantares 8. Leia na sua Bíblia. Quantos estão comigo? Digam sim. O que a Tsunamita madura descobre, lê. Temos ainda uma irmãzinha. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para a sua Bíblia. Temos ainda uma irmãzinha pequena que não tem seios. O que faremos, pois, a esta nossa irmãzinha no dia em que ela for pedida em casamento? Jesus não pode se casar com uma criança. Jesus não pode se casar com uma adolescente com síndrome de paixonite. Paixões de 30 segundos. Estou apaixonada por... Agora já é por... Nem terminou. Alguém aqui está me entendendo? Temos ainda no Brasil uma irmãzinha que não tem seios. O que faremos, pois, a ela no dia em que ela for pedida em casamento? Como esposa para o filho, nós precisamos crescer em estatura. 4.13 de Efésios. Quantos me entendem aqui? E o que difere a irmãzinha da Tsunamita é a paixão e o amor. Porque a paixão inicia, mas o amor sustenta. Jesus, eu te amo. Muito bom. Até quando você pode permanecer assim? Sabe? Nós trabalhamos com uma sala de oração. Dentro de um orfanato. Nós estamos chamando de casa paterna, mas para que você entenda, um orfanato. Temos 80 crianças hoje. E um dia, num dos nossos turnos de adoração, o Senhor nos deu um espontâneo. E nós cantamos por 4 horas, Tom. E esse espontâneo dizia, você disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não de todos. Nós somos aqueles que ainda te amam. Sabe? Eu estou falando de pessoas que estão 6 horas da manhã com 0 graus em Curitiba. Entrando numa sala de oração, onde também respectivamente servem órfãos, vivem a vida da igreja. Estão oferecendo incenso dia e noite. E nem sempre tem um Tom Molinari fazendo um fundo. Tem dia que parece que não funciona. Mas nós estamos dizendo para ele. Ainda que nós não sintamos coisa alguma. Nós entendemos que você não nos chamou para sentir. Nos chamou para obedecer. Mas vem cá. Se você sentir é mais gostoso. Não estou tão presbiteriano assim também. Quantos me entendem? Digam sim. E agora então, o que de fato eu queria falar e eu vou conseguir, eu acho que, formatar isso. Vai ser um milagre. Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Guarda essa palavra. Escuta. Não é uma palavra aleatória. Se eu voltar aqui e servi-los por algumas vezes, e eu espero que por muitas, e vocês a nós, eu vou ainda por muito tempo insistir em cantar 18. Não se fica chateado comigo, tá? Não fica chateado. Há um peso no meu coração para preparar a irmãzinha para que ela chegue a plena estatura para o glorioso dia. Sabe? Ah, agora você tem que entender algo. Não estava na pauta, mas abre 2 Coríntios capítulo 11, por favor. Está gostoso, né, irmão? Quantos aqui ainda estão felizes? É legal, né? Eu acho que tem uma parada nisso, né, Lê? Não dá um negócio legal na gente, assim? Quantos estão felizes? Cara, eu estou tão feliz porque eu estou aqui com os músicos preferidos da minha família, salvo que precisa se incluir Fabiana e Jaqueline Krenke. Salvo o tio Faf e a tia Jaque, que aí para ganhar no coração do Benjamin é muita luta. Minha esposa, assim, no bom sentido da expressão, ela é apaixonada por esse cara aqui. Pelo que ele libera. Ela fica dizendo para mim, amor, chama o Tom para vir aqui passar um tempo com a gente. E também, o meu filho, o Benjamin, é apaixonado por esse cara ali atrás, ali. O tio Brunão, do Morada. Então, lá em casa, é uma coisa, tipo, repetitiva. Tom, Morada, Faf e Jaque. Faf e Jaque, Tom, Morada. Faf e Jaque, Morada, Tom, Tom, Faf e Jaque, Morada. Meu, cara, você precisa gravar um CD novo. Ah, gravei, não cai, eu não aguento mais. Aí, o Bruno, a gente ministrou agora em Minas Gerais. Eu falei, Bruno, canta um pouquinho para o Ben aqui no WhatsApp, a do quarto secreto e tal, né? Aí, ele cantou, deu bem. Não, eu queria do Leão Esmagou a Serpente, pai. Falei, nossa, mas era essa outra que você gostava. Ele, não, mas agora eu estou gostando mais da que o Leão Esmagou a Serpente. Falei, nossa. Eu chego em casa, a Fran está limpando a casa e, no fundo, o Tom está lá. Eu falo, Tom, você está entre nós. Aleluia, graças a Deus. Todas essas piadas não contam no meu tempo. Graças a Deus, estou brincando. Uma última vez, quantos aqui ainda estão felizes? Quantos podem permanecer assim até eu acabar para me ajudar, amém? Graças a Deus. Me chamam mais vezes, Lê. Me chamam uma vez por mês, Lê. É uma luta que eu faço no Brasil. Olê. Olê, é uma luta, Lê. É gostoso, né, Tom? Tem umas coisas que a gente fica esperando no ano, né? Estar com o Apoiema. E eu não posso falar que o Jesus Copio também tem um lugar. Ainda é o ano, sabe, né? Jesus Copio, as pessoas ligam. Leandro, você é do Jesus Copio? Eu falo, sou. Eu sou um membro, né? Como é que fala? Honorário? Não. Sei lá, vocês entenderam. 2 Coríntios capítulo 11. Quem está com a Bíblia aberta e diga assim? Sim. Olha o que é um genuíno ministério apostólico. Vê se Paulo não está respondendo Cantares 8. Eu posso estar ficando louco. É uma boa possibilidade. Mas eu juro para vocês que 2 Coríntios capítulo 11. Paulo está respondendo Cantares 8. Olha o versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido. A saber Cristo. Isso define um genuíno ministério apostólico. E há um povo apostólico sendo levantado no Brasil. Para se gastar para que a irmãzinha amadureça. Mas deixa eu ser bem sábio. Entre nós tem muitos que ainda são a irmãzinha. Aqui nessa tarde. Não tem problema. Submeta-se a Tsunamita. Tá bom? Imaturidade não é pecado. Entra no processo. E entenda algo. Tudo que Deus faz é processual. E incansavelmente eu falo no Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Ok? Então, a última perspectiva do que nós estávamos tentando chegar aqui. É que o Pai procura filhos. Mas nós precisamos crescer em obediência ao Pai. Está relacionado ao que o Lê apacentava o nosso coração. A termos o poder da escolha nas nossas mãos. Escolher obedecer à medida que vamos crescendo. Então, para isso, eu quero olhar rapidamente. Eu vou tentar fazer isso. Abra Lucas 15. Por favor. E eu quero que você entenda algo. Lucas capítulo 15. É um dos meus preferidos capítulos nos evangelhos. E há muitos anos essa palavra tem mudado a minha vida. Sabe? Se o evangelho não tem transformado você. Como você pode saber que ele tem poder para transformar qualquer outra coisa? Mas quando o evangelho está transformando você. O evangelho que você prega. Um evangelho de poder. Porque você sabe que aquele evangelho que está operando em você. É poderoso para operar eficazmente em alguém. Ah, eu não consigo vencer o pecado. Mentira. Mentira. Você está numa cadeia de escravidão. Mas Lucas capítulo 15. Se é esse o seu pensamento, obviamente. Verso 1 diz assim. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo. Este recebe pecadores e até come com eles. Então lhes propôs esta parábola. Gente, eu vou fazer uma coisa bem rápida aqui. Porque eu quero deixar um fundamento. E compartilhará-lo com vocês da minha história com essa revelação bíblica. Então, ele está nos chamando a crescermos em obediência como filhos. Família para o pai. Fala da perspectiva de filhos. Agora entenda. Há um registro de um dia em que publicanos e pecadores se reuniram para ouvir o Senhor. E fariseus e escribas também. Então, ele propôs uma parábola. Não são três parábolas como a maioria de nós pensa. Lucas 15 trata de uma só parábola. Ele passa a falar de coisas que se perderam. De uma ovelha. De uma dracma. E para muitos de nós, de um filho. Equivocadamente. Porque são dois pródigos na história. Mas é uma história que tem uma intenção. Mas eu quero que você guarde os primeiros capítulos. E a maioria de nós conhece essa parábola. Então, tem muita verdade para nós aqui. Uma das verdades poderosas que eu não quero usar. Mas ainda insistindo nessa maturidade da igreja como esposa. Olha o versículo 8. Essa palavra o Senhor tem nos dado há muitos anos atrás. Ou qual a mulher que tendo dez dracmas. Se perder uma dracma. Não acende a candeia e varre a casa. E a busca com diligência até encontrá-la. Então, a maioria de nós já ouviu centenas de vezes esse texto. E já tem uma ideia pré-concebida. Ok, fala de alcançar vidas. Tudo bem, fala sim. Mas como é uma parábola. Pode ser mais profundo. Porque nós sabemos que não sempre. Não force a exegese bíblica. Mas muitas vezes a mulher. Principalmente no Novo Testamento. Se torna uma figura da igreja. Quantos sabiam disso? Eu disse não sempre. Eu disse muitas vezes. E aqui você tem uma mulher que perdeu uma dracma. Uma dracma era uma moeda. E toda moeda tem? Toda moeda tem? É uma mulher que perdeu valores. O que ela precisa fazer? Acender uma candeia. Isso é a obra do Espírito Santo. E varrer a casa com diligência. Você sabe o hebraico não tem expressões como muitíssimo. Então quando o hebraico quer trazer uma ênfase. Em algum texto. Ele vai ou repetir a palavra. Como Senhor. Senhor. É ênfase. Ou vai acrescentar. Varrer com diligência. É uma faxina. Diga faxina. As irmãs aqui em Itaubaté e Érica. Ainda dão faxina nas casas? Quem dá faxina em casa? Qual é a principal diferença. As irmãs. Da faxina. Do fim de semana. Para a limpeza corriqueira da semana. Qual é a principal diferença? Hã? Na faxina precisa tirar tudo. É o que Jesus está fazendo com a igreja. E muita gente está dizendo que é bagunça. Aquela poema lá é uma bagunça. Não, não é bagunça. É faxina. Ele está removendo tudo do lugar. Para que a gente encontre os valores que perdemos. E a luz que nos guia é o seu Espírito. Que ilumina os olhos do nosso entendimento. Ok? Mas, o que eu quero observar com vocês é o término dessa parábola. Quando do versículo 11 em diante. As escrituras dizem assim. Embora eu sei que vocês conhecem o texto. Eu preciso relembrá-lo. E disse. Um certo homem tinha dois filhos. O mais moço dele disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu entre eles a fazenda. Entre eles. Herança. É tudo aquilo que de Deus está disponível para que você cumpra o seu destino profético. Isso é herança. Herança é tudo aquilo que de Deus Pai está disponível para você em Cristo. Para que você cumpra o seu destino profético. Porém, não se dá herança a meninos. Mas esse pai. Deu. E não deu apenas para o mais moço. Repartiu entre eles. Mas ambos vão demonstrar uma mente pródiga. E vão demonstrar que não sabem ainda lidar com a herança. Por quê? Porque não cresceram no conhecimento do Pai. Querem usar a herança. Querem usar os dons. Mas não conhecem aquele que dá os dons. Aquele que dá a herança. E isso sempre gera ciclos de escravidão. Diga ciclos de escravidão. Então você lembra, diz. Versículo 13. Diz que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidades. Foi. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. O qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse. Quantos? Quantos? Empregados, escravos, dolos no grego. Quantos escravos de meu pai tem abundância de pão? E eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. E lhe direi. Pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno. De ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus escravos. Gente, como a história é bem conhecida. E o tempo é curto. Sabe, eu fiz uma votação já há muitos anos no Brasil. Quem vota no irmão mais novo? Quem vota no irmão mais velho? Se hoje o irmão mais novo fosse candidato a presidente do Brasil. Ele ganharia, nossa. Ele ia esmagar o irmão mais velho. Porque todo mundo sempre prefere o irmão mais novo. Por quê? Porque a gente sempre se identifica com ele. E nós julgamos assim. Puxa, ele fez tudo errado, mas voltou para casa. E o mais velho a gente bate. É o crente religioso. Mas na verdade, ambos eram iguais. Eles eram técnons. Eram crianças imaturas. O que fez ele sair de casa? O que o pai tinha. O que fez ele voltar para casa? O que o pai tinha. Não estava sendo pelo pai nunca. Então você conhece a história, se desdobra, como o pai o recebe. E eu quero só que você olhe um texto, porque você vai precisar lembrar dele. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe. O seu pai o viu. E movido de íntima compaixão, correu. E lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Então ele vai restituindo as coisas aos filhos. Ao filho, você lembra. E olha o versículo 25. Quantos estão comigo? Digam sim. O seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa. E ouviu o tuxi-tuxi e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. Então ele disse. Veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado. Porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai. E saindo o seu pai. O pai rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele disse. Há tantos anos eu te sirvo. Sem nunca falhar no dízimo. E você nunca me deu nenhum cabrito. Para me alegrar com os meus amigos. Verso 30. Vindo porém entre teu filho. Que desperdiçou todos os teus bens com meretriz. E você matou o bezerro cevado. 31. Mas o pai lhe disse. Filho. Tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas. São tuas. Abre parentes. É você que não aprendeu a desfrutar. Porque está interessado nelas. Onde eu quero deixar um ensinamento. Para apacentar o nosso coração. De acordo com o que o Espírito Santo. Estava fazendo aqui a tarde. É uma mentalidade cíclica. Ambos eram iguais. O mais novo disse. Agora eu já não sou mais digno. Está implícito. Que antes ele se achava merecedor. Agora não mais. E por que não mais? Porque ele pecou. O que está movendo ele? A culpa? O arrependimento? Não. A culpa. E o que fazia o mais velho? Se achar merecedor? O que ele fazia de certo. Eu sei que vocês já tem sido apacentados. Pelos pastores dessa casa nisso. Mas o Espírito me inclinou. Eu disse. Leia. Eu queria tanta coisa que eu tenho para derramar. Mas eu vou seguir nesse fluxo de apacentamento. Eu entendo que é importante. Eu entendo que Jesus quer fazer algumas coisas. Com algumas pessoas aqui. Ainda nessa tarde. Quantos acreditam nisso? Então. Sabe. Inicia um ciclo. Essa história. Ela não é sobre o filho mais novo. Nem sobre o filho mais velho. Ela é sobre o pai. E esse pai. Tem dois tipos de filho. Um que vem a ele. Quando está se sentindo culpado. E outro que vem a ele. Quando acha que ele está lhe devendo alguma coisa. Um vem. Sabe. Eu apacentei jovens de muitos anos. E você sabe quando um jovem pecou. E dormiu com a sua namorada. Ele senta lá no último banco. Nada contra quem está no último banco. Mas. Não. Ele baixa a cabeça. Tinha um que eu apacentava. E ele ficava assim. Aí eu chegava e falava para ele. Fulano. Você está bem? Ele estava sendo esmagado pela culpa. Só que ele era um cara que amava Jesus. Graças a Deus. Hoje ele anda conosco. Está bem. Casado. Aí ele entrava num jejum radical. O cara era loucão. 21 dias de morte. Violão. Eu ficava com tanta raiva de Jesus por causa dele. Sabe por quê? Porque ele tangia seu instrumento e Jesus vinha. E eu ficava com raiva. Eu dizia. Jesus. Não venha. Não venha. Me dava raiva. Já teve raiva? Jesus. Para com isso. Fica aí no céu agora. E ele ficava nessa gangorra. Então num fim de semana ele estava se sentindo culpado. E no outro cara. Ele era o adorador. Number one. Tipo no primeiro banco. Queimando de amor por Jesus. E sabe? Deus começou a ministrar a minha vida. Enquanto pastoreava ele. Dizendo. Você é igual. Você só não é tão descarado quanto ele. Mas você é igual. Muitas vezes você se achega a mim. Porque falhou. Com esse papinho de eu não sou mais digno. Vem cá. Quem foi que disse que algum dia você foi? É graça. É graça. É graça sobre graça. É graça o nome dessa coisa. Já não sou mais digno. Sério? Uau. Então aqui é o momento onde você pode nascer de novo. Porque é isso que o evangelho diz. Que os homens pecaram. 3.23 de Romanos. E foram destituídos da glória de Deus. Sabe cara? Tem muita verdade aqui. Mas eu preciso correr. Então você fica olhando para a vida do mais novo. Como se ele fosse um protótipo ideal. Porque você muitas vezes é como ele. E ninguém quer ser como o mais velho. Até tem uns que eu encontro no Brasil. Eu não vou fazer a votação hoje aqui. Não dá tempo. Mas o mais novo sempre ganha. Estatisticamente falando. É de lavada. Então olha só. Um está longe do pai. Por causa da culpa. O texto começa com o mais novo fora da casa. Termina com o mais velho fora da casa. Mas durante todos os processos. O pai sai da casa para encontrá-los. Quantos me entendem? Digam sim. Sabe? Tem algo fantástico aqui. Ele está vindo nos encontrar. Para quê? Para curar a nossa identidade. E destravar o nosso destino. Fazem muitos anos que eu liberei uma palavra sobre o Brasil. Paternidade gera identidade. E identidade libera destino. Não. Eu não copiei do YouTube de ninguém. Foi na raça mesmo. Foi apanhando. Por quê? Porque eu perdi meu pai com 15 anos. E fui para o craque. E por muito tempo no evangelho eu me sentia culpado. Só que tinha hora que eu me sentia merecedor. Porque pensa num cara que manja de Bíblia. Pensa num cara bom no braço. Que coisa estranha. Não é para se desnudar. Porque o pastor de vocês fez. Pensa num cara que faz coisa no braço. Que vocês ficariam impressionados. Sou eu. Cara bom de carne mesmo. Um cara que sabe agir na carne. E aí tem hora que eu dizia. Deus, mas eu tenho sido fiel. Sabe aquele papo? Eu tenho dado o dízimo. Você pagou o guardinha. Agora quer aquele apite na frente da sua casa. Tem gente que acha que o dízimo é isso. Esse mês não pagou. Ele vai te entregar. Bandido. Desgraça. A farmácia. A droga média. A Nissei. Pelo amor de Deus, cara. É graça. Agora escute. Graça. Não é autorização para pecar. Eu não vou ter tempo para construir isso. Graça. É. A autoridade. Que nós recebemos. De Deus o Pai. Para que pelo Espírito. Andemos como Jesus andou. Isso é graça. Eu vou repetir. Graça é a autoridade que recebemos. De Deus o Pai. Para que pelo Espírito. Andemos como Jesus andou. E triunfemos sobre o pecado. Agora escute. Há um ciclo aqui. E esse. Eu gosto de chamar isso. De ciclo da ferida. Por quê? Olha o que acontece. Com eles. Para que a gente vá para a reta final. Ele chega se sentindo culpado. O que ele propõe ao Pai? Uma troca. Pai. Eu vou trabalhar para você como um escravo. E todo escravo tem salário. Então eu trabalho para você. Faço tudo certinho. Eu agora. Eu me satisfaço. E não mais sentar na mesa. E desfrutar de comunhão com você. Eu me satisfaço trabalhando para você. Sabe muita gente faz isso cara. Faz um monte de coisas para Jesus. Menos se relaciona com Ele. Faz um monte de coisas para o Pai. Por quê? Quando eu me converti. Eu era o pecador. O drogado. O líder da fúria independente. E me falaram que eu tinha que fazer cela. Então em um ano eu tinha 31 células. E eu cuidava de 750 jovens. Sem conhecer a Deus. E vocês ficariam impressionados. Porque o Evangelho funciona. Eu descobri que se um bêbado pregar o Evangelho aqui. Ele funciona. Porque o poder está no Evangelho. Mas isso trouxe muitos processos para a minha vida. E há um ciclo aqui. Preste muita atenção. Quantos estão comigo? Digam sim. Quantos ainda estão felizes? Digam amém. Escuta. A culpa sempre nos leva ao legalismo. Olha. Pai. Eu não sou mais digno. De ser tratado como filho. Posso trabalhar para você? O que eu tenho que fazer como crente? No culto domingo. Dar o dízimo. Dizer aleluia. Glória a Deus. E está amarrado. Fechou. É fácil. É fácil. Legalismo. É fazer qualquer coisa que seja reta diante de Deus. Para. Compensar. Uma falha. Alguém aqui já pecou e jejuou no outro dia para se sentir melhor? Ou sou eu? Obrigado. Nossa eu fiz muito isso cara. Fazia um jejumzão brabo. A barriga na escassa. E aí sabe o que acontece? Olhem para mim. Ciclo da ferida. Olha isso. A culpa. Te leva ao legalismo. O legalismo. Ele é a grande sacada de Satanás. A religião. Porque ele aquieta a sua alma. Porque você diz para si mesmo. Eu estou andando na linha. Seu coração ainda não está convertido. A culpa te conduz ao legalismo. Aí você começa a aprender a ser um legalista. E o legalista te tira da condição de irmão mais novo. E te leva para a condição de irmão mais velho. A culpa nos conduz ao legalismo. O legalismo. Ora praticado. Nos conduz a soberba. Outrora Jesus conta em Lucas 18. Não precisa abrir. De novo está fariseu e publicano. O publicano está batendo no peito. Dizendo ser propício a mim pecador. O fariseu está dizendo obrigado Deus. Porque eu não sou como ele. Qual é a primeira coisa que o fariseu diz? Eu dou o dízimo. Passou a ouvir um amém Deus? Olha só. A culpa me leva ao legalismo. O legalismo me leva à soberba. Aí eu começo a dizer. Eu tenho te servido e você não me abençoa. Minha vingança tem sabor de mal. Aleluia. Não falei isso. Ah por favor. E você começa a entrar num ciclo de ferida. Achando que está vivendo como filho. Mas você nunca anda sobre a palavra profética que está sobre você. Por quê? Porque a culpa te leva ao legalismo. O legalismo te leva à soberba. E a soberba precede a queda. De acordo com o provérbio 16 e 18. E a queda gera a culpa de novo. E a culpa legalismo. E o legalismo soberba. E a soberba queda. E a queda culpa. E a culpa legalismo. E o legalismo a soberba. E a soberba a queda. E há pessoas que passam anos da sua vida na igreja. Vivendo num ciclo de ferida. Com uma mente de escravos. Sem nunca desfrutar da herança do Pai. Tudo aquilo que dele está disponível em Cristo Jesus. Para que você cumpra seu destino profético. Agora sabe o que está acontecendo? Eu preciso ir para o final. E eu vou ler só mais um versículo. Vai dar certo. Tá? Lê. Escuta gente. Isso é bem mais profundo. A Val lembra foi quatro horas falando sobre isso a primeira vez. Eu gosto de ouvir meu amigo Douglas. Às vezes essa palavra mudou totalmente a nossa vida no Jesus Cope. Por quê? Porque não é um esboço. É o que ele fez em mim. E eu comecei a aprender essas coisas. E tinha muitas verdades para serem ditas. Mas como eu sei que vocês são bem fundamentados. Vocês não vão interpretar isso como libertinagem. Eu não vou me preocupar com isso. Agora o que nós precisamos entender. Que não é sobre aquilo que nós fazemos. Ou falamos. É sobre aquilo que nós estamos nos tornando para ele. Essa é a chave. Você aprende isso quando você se torna papai ou mamãe. Quantos são aqui? Levante a mão. Sabe? Eu quero que você entenda uma coisa. Ainda tem algo fantástico. Lembra o texto? Cara, Jesus era punk rock. Eu acho até que ele ouvia Daddy Kenned's. Mas aí... Olha só. Sabe como começa a história? Dizendo que um dia... Os publicanos e os pecadores estavam com Jesus. Eles são a figura do irmão mais novo. E os fariseus e os escribas começavam a murmurar. Dizendo assim. Esse cara recebe esses caras e até come com eles. Sabe por quê? Eles são a figura dos fariseus. E Jesus começa a falar para eles sobre um pai que tem dois tipos de filho. Só que sabe o que está acontecendo? Os publicanos e pecadores estão na casa de Jesus. Sabe qual é o quadro? Ele diz... Ele recebe pecadores e come. Jesus estava sentado à mesa com aqueles caras. E os fariseus chegaram na porta da casa de Jesus e começaram a condená-lo. Mas sabe o que é impressionante? Porque Jesus começa a contar uma história. E sentado talvez ele tenha dito. Bom... Um certo pai tinha dois filhos. Um dia um mais moço deles e os caras se empanturrando na mesa de Jesus, Vitor. Pediu tudo para o pai e foi para longe do pai. Ele não conhecia o pai. Depois ele voltou todo sujo. E o pai o recebeu. Só que quando ele voltou todo sujo... Olha, tem uma coisa fantástica. Diz que o texto... Diz que o pai correu e o abraçou. Sabe por quê? Porque na lei um filho que desonrasse o pai deveria ser apedrejado. Aquele pai era um fazendeiro. Ele morava dentro da fazenda. O filho teria que passar pelos servos. Eles iriam apedrejar. Mas todos os dias, na viração do dia, o pai estava na varanda olhando. Será que é hoje que ele vai voltar? E aí o texto diz que o pai correu até ele para que ele não fosse apedrejado. O abraçou e o beijou. E sabe o que Jesus está fazendo agora? Beijando um dos publicanos na mesa. E os fariseus estão lá fora. E ele disse, mas o irmão mais velho chegou. Ouviu a música. O tuxi-tuxi não quis sentar na mesa. Mas sabe o que aconteceu? Olha Jesus. Dentro da casa com os publicanos. Os fariseus. O pai saiu da casa. E Jesus ficou em pé. E o pai foi até aquele filho. E Jesus começou a andar no meio dos fariseus. Cheios de ódio. E dizendo que o pai dizia. Filho, entra. Senta na mesa também. Tudo que eu tenho é teu. Mas você não aprendeu a desfrutar. Sabe o que está acontecendo? Jesus está falando acerca da nossa identidade como filhos. O modelo não era o irmão mais novo. Nem o mais velho. E a história era sobre o pai. O modelo de filho na história. É o terceiro filho da história. Onde está ele? Contando a história. Ele ensina como se relacionar com o pai. Por causa daquilo que o pai é. Não por causa daquilo que o pai tem. E por isso ele anda no destino profético. E como ele explica isso? Cara. Tenho cinco minutos. Lê. Dez. Aleluia. Olha para mim. Look at me. Quem me dá dez minutos. Levanta sua mão por favor. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta. Lê sua igreja é diferente cara. Você só me deu dez. Aleluia. Presta atenção gente. Estou bonzinho né. O Tom tocar comigo uma hora. Ele nem sabe. Em Porto Velho. Diz ele que a última foi três horas e meia. O dedo dele estava duro. Parou numa tecla. Eu olhei. Ele falou. Não consigo mais levantar a mão. Estou brincando. E saiu. O Tom foi para o hotel. No didoscópio ele também se arrependeu. Diz o Leque no começo ele estava assim. Mas no final ele estava assim. O dedo dele chegou. Estava sangrando no violão. Tem que usar o teclado que é mais fácil. Mas olhe para mim. Não está contando meu tempo nas piadas. Entendeu? Quantos ainda estão felizes? Amém? Gente. O que eu quero que vocês entendam. É uma cura para a nossa identidade aqui. E nunca é demais falarmos disso. Agora. Olha só. Cara. Jesus disse em João 5.19. Ele disse em João 5.17. Meu pai trabalha até agora. E eu também. Trabalho. E no 19. Ele disse. Porque o filho não faz nada por si mesmo. Só o que vê o pai fazer. É o conceito de filiação. Ele diz. Meu pai está trabalhando. E eu me envolvo naquilo que ele está fazendo. Não é ele que se envolve no que eu quero fazer. Mas meu pai trabalha. Ele lança um fundamento. Discute. E eu construo sobre. Isso é ser filho. Sabe como Jesus me ensinou isso? Eu vou terminar desse jeito. Com a palavra profética que está sobre a minha vida. Sabe. Eu. Como o Lê fez uma oração aqui. Ele explicou a história. A gente cometeu muitos erros. Por um excesso de zelo. Sem entendimento. Fomos perseguidos. Por pastores. Brigamos com muita gente. Mas Jesus tem feito uma coisa no nosso coração. Já fazem quase 10 anos. Já passou. Graças a Deus. Mas foi um tempo difícil. Da nossa vida. Por termos uma poderosa palavra. E não temos maturidade e estatura. Para a palavra. Aí a gente cometeu o erro. Mas era por zelo. Graças a Deus. Nunca foi leviano. Então. Sabe o que eu quero que você entenda aqui? É que filho em hebraico é Ben. O nome do meu filho é Ben e Amin. Por causa dessa mensagem. Benjamin. O filho da minha mão direita. No conceito hebraico. Aquele que vai continuar construindo sobre o alicerce que o seu pai lança. Isso é Benjamin. E sabe. Jesus estava dizendo. Meu pai trabalha. E eu também trabalho. Eu entendo o que é ser filho. Ele lança uma base. E eu construo sobre. Porque eu sei quem eu sou. Então eu posso trabalhar em parceria com ele. Por causa de quem ele é. E não por causa daquilo que ele pode fazer por mim. Mas sabe. Eu talvez precisaria. Assim. Ser mais assertivo. E talvez eu não consiga. Essa palavra é muito extensa. Mas tem algo no meu coração queimando que eu preciso falar. Uma das chaves para você conhecer o coração paterno de Deus. E andar no seu destino. É você guardar a palavra profética que está sobre você. Ela fala. Quem você precisa se tornar. E por muito tempo eu fiz as coisas. Por causa de aceitação de Deus. Como o Lê também disse. E por causa de aceitação dos homens. Por muito tempo nessa gangorra. Até que um dia eu comecei a conhecer quem ele era. Sabe. Até que um dia. Quando meu pai faleceu com 15 anos de idade. Foi muito difícil. Eu fui parar nas drogas com o meu irmão mais velho. Minha mãe ficou com dois filhos. Minha mãe é uma poderosa profeta do Senhor. E ela ficou com dois filhos nas drogas. Somos em quatro irmãos. E tentando, batalhando. E tiro. E cadeia. E tudo que não presta. Que eu não gosto de falar. Eu sou pai de um garotinho. E um dia eu vou ter que explicar isso para ele. E eu tenho orado a Jesus para me ajudar. A explicar para ele a vida que o pai dele levou. Mas sabe. E aí quando eu conheci Jesus. Ele me alcançou. Começou a trabalhar em mim. Eu comecei a servir na igreja. Muitas coisas aconteceram. Mas eu sempre me sentindo culpado. Outra hora eu me achava um pouco merecedor. E aí você vai andando no seu dom. E você aprende a andar no dom. Mas o seu coração não está desenvolvido. Então eu comecei a ser perseguido. Por homens mais velhos do que eu. Por pastores. E aí eu acabei deixando uma denominação. Que eu pertencia muitos anos atrás. Então todo mundo na minha cidade se reuniu. E começaram a falar mal de mim. Muitos pastores. E eles batiam em mim. Eu batia neles com a palavra. Porque daí eu tinha. Eu dizia. É vocês querem? Então venha. Aí eu ia para a internet e destruía. Mas cara. Batia bonito. Batia pesado. Ninguém podia dizer que era palavra. E é a mesma que eu prego hoje. Só que ela não machuca mais. Por quê? Porque eu não estou mais machucado. Entendeu? Só que aí fiquei naquela briga e tal. Sem andar no meu destino. Até que eu comecei a lembrar. Das palavras proféticas que eu tinha do Senhor. E eu quero que você leia mais um texto comigo rapidamente. 1 Timóteo capítulo 1. E nós vamos encerrar. Em dois minutos se Deus quiser. Não. Tem mais. Tem seis eu acho. Versículo 18. Quem encontrou? 1 Timóteo 1, 18. Quem encontrou? Diga assim gente. Este mandamento te dou Timóteo meu filho. Que segundo as profecias que houve acerca de ti. Por meio delas combata o bom combate. Escuta só. Timóteo também era órfão de paternidade espiritual. Seu pai era grego. Atos 16. Timóteo puxava um ferro. Sabia? Ele era patola. Paulo chega a dizer para ele. Timóteo o exercício físico tem pouco proveito. Essa palavra não vale para a nossa geração. Timóteo era filho de gregos que cultuava o corpo. E Paulo falou. Cara você exercita na piedade. Agora sabe. Timóteo tinha esse problema. E como Paulo o encorajou. Timóteo. Meu filho. Anda na palavra profética que está sobre você. E por meio dela combata um bom combate. Porque isso cura a tua identidade. Quando você escuta de Jesus quem você é. E não o que as pessoas dizem sobre você. Ou sua própria culpa diz sobre você. Mas quando ele diz quem você é. E sabe. Eu tenho palavras proféticas. E a mais poderosa delas. Ela aconteceu três vezes na minha vida. A história é muito longa. Eu vou assim terminar ela aqui. Mas Deus me chamou de José. Três vezes. Mas foi muito radical. Eu nem gosto de falar tão rápido. Porque é a principal palavra que eu tenho. Sabe. E a segunda vez. Eu estava com o Nilson Júnior. E o Ulisses. Irmão do Luiz Hermínio. Que ele estava. Que são meus amigos. Eu cheguei em 2010. Eu estava tão machucado com a igreja evangélica. Eu já tinha recebido essa palavra em 2008. Não entendi. Um cara falou para mim. Sérgio José. Um apóstolo. Eu falei. Ah Deus abençoe. Não entendi. Ele me deu um DVD. A gente estava mal. Lembra aquela época que a gente era. A gente era mal. X-Men do mal. Tipo Magneto. E aí 2010. 2010. Cara. 2010. Eu cheguei no fundo do poço. Nada dava certo. E todo mundo falava mal de mim. Na minha cidade. Fora. Os pastores. E só. Me denegriam. E eu brigava mais ainda na carne. E até que um dia. Eu reuni meus amigos. E falei. Gente. Eu vou esquecer esse lance de ministério. Deus não me chamou. Eu não quero mais ver a Fran sofrer. Eu não aguento ver a Fran sofrer. E foi muito difícil. Chorei muito. Fui parar lá em Itajaí com meus amigos. Eu estava um dia falando isso para eles. E aí fui parar numa outra cidade. Porque eles queriam aconselhar um casal que ia se separar. Multimilionário. Eu estava tão mal que eu falei. Eu quero que se separe. Porque ninguém cuida de mim. E agora. Sério? Eu quero mais é que se separe. Eu falei para o Júnior. Ele falou. Cala a boca. Vira. Ah cara. Multimilionário. Eu não tenho dinheiro para comprar um perfume para minha esposa. Porque alguém diz que Jesus me chamou. E quando eu falo que Jesus me chamou. Os pastores da minha cidade. Me chamam de demônio. É. Você ri porque não é com você. Né? Dói né Lê? Aí sabe o que aconteceu? A gente foi na casa dessa pessoa. E eu com cara de barro. Sentei lá. E eles começaram a aconselhar esse casal multimilionário. É. E chegou. Estava meu cunhado Bruno Castro. Hoje casado com a minha irmã mais nova. Alguém bateu na porta. E entrou. Era um irmão. Ele disse. Eu só vim orar por eles. Que eu vou viajar. Ele era pastor da comunidade que eles estavam. Mas eu preciso orar por eles. Aí esse irmão olhou para mim. E começou a chorar. Mas começou a chorar copiosamente. Eu tinha dito um monte de coisa. Que eu ia parar. Reuni todo mundo. Xinguei todo mundo. Mandei todo mundo embora. Os caras me citavam versículo bíblico. Ele falou. Não me cita a bíblia. Que eu não preciso de versículo bíblico. Eu não acredito mais em nada. E aí. Esse cara começou a chorar. E falou para mim. Eu vejo um passaporte. Aí eu já fechei a mão. Pensei. Vou descontar nele hoje. Essas profetadas pentecostais. E o Júnior me olhou. Tipo assim. Calma. Eu falei. Não. Hoje eu não vou ter calma. É tudo no olhar. Que a gente se conhece há muitos anos. Eu falei. Eu vou descontar a minha raiva. Eu preciso. Eu vou socar esse pastor. Vai ser muito bom. E escuta. Sabe o que ele disse para mim? Mas esse passaporte é uma autorização para uma nova fase. Só que ele falou isso em lágrimas. A história é muito longa. Durou 55 minutos a palavra profética. E no final. 30 minutos depois. Os caras socavam as paredes da casa. Eu não estou exagerando. O Júnior. Calamata. E orava em língua. O outro com o violão. Virou uma parada muito louca na casa. Eu falei. Tipo Matrix. Slow motion. Era o Neo. Ficou slow motion. Deus começou a falar comigo. E aí. Uma parada bem louca. Terminando a palavra profética. Esse irmão falou. Só porque você disse que ia parar. Deus mandou dizer. Que você tem que falar com a sua boca. Que começa hoje. Aí eu consegui falar. Mas foi choro. Ranho. Foi bem tenso. É. Olha só. Escuta gente. Rapidinho. Aí ele disse assim para mim. Tom. Por favor. Não para o que está acontecendo com você. Sabe como Eliseu naquele dia. Tragam-me um tangedor cara. Um dos caras que me ativou. Foi Cécil Gregory McNutt. Por favor Tom. Me ajuda a organizar o meu interior. Sabe aquele rapaz que começou a tanger. Organizou o interior de Eliseu. E ele disse. Assim diz o Senhor. É. Bom. Então. Esse irmão terminou. Choro. Grito. Todo mundo tal. Sabia que a palavra era para mim. E aí ele falou. Como é seu nome? Eu disse. Leandro Vieira. Ele falou. Não é. Eu falei. Ih. A palavra era para o Júnior. Era você. Aí ele disse. Deus me falou outro nome. Qual o nome que Deus falou para ele? Ele disse. Deus falou que você foi jogado numa cisterna. Por causa daquilo que você vê. E eu vi dentro de você. Centenas de milhares de folhas da Bíblia. Colada uma nas outras. E Deus disse. Pastores do mundo inteiro. Não só do Brasil. Diz para ele. Vão vir até ele. Ele vai ter que perdoá-los. Servir a mesa para eles. Entender que fui eu que fiz. Mas ele precisa saber. Que ele vai servir por muito tempo os pastores. Mas depois eu vou levantar a geração de Benjamim. Que se não se envolveu. E eles vão correr. Como os corredores de frente do fim dos tempos. Sabe? Um ano depois eu estava ministrando uma conferência. Já andando na palavra profética. Acontecendo um monte de coisa louca. Instantânea. Viajando o Brasil inteiro. As nações. Do dia para a noite. Muito louco mesmo. E aí. Estava o Cris do Filhos do Homem. Aquela banda legal. Sacudiu o Brasil. O pregando. Ele se levantou. Ele falou. Cala a boca. E eu falei. Meu Deus. Arrumei um problema com o famoso. Aí ele falou. Não. O que você está dizendo? Eu falei. Não sabia se era bom ou ruim. Ele disse. Meu Deus. Eu nunca ouvi isso. Eu conheço os líderes do Brasil. Grandiosos. Eu nunca ouvi essa palavra. Virou um aqueçaço lugar. Choro. Lágrima de novo. Não consegui terminar a mensagem. Era uma boa mensagem. Ele chegou até eu. E a Fran. A gente abraçado. Chorando. Eu nunca consigo terminar a mensagem. Hoje eu tinha uma boa mensagem também. Vou terminar agora. Lê. Eu prometo. Lê. Eu prometo. Eu não vou fazer isso. Amanhã eu vou respeitar o horário. Aí. Não vai ficar bravo. Érica. Você é minha amiga? Dá certo. Aí o Cris veio. Botou minha mão no ombro. No da Fran. Eu nunca tinha visto ele. Quer dizer. Eu sim. Ele que não sabia. Ele separou nós dois. Com lágrimas. Com os olhos pegando fogo. Ele disse. Não era por causa de você, José. Cara. Aquele dia foi demais. É por causa dos seus irmãos. Não deixe os pastores. Morrerem de fome no Brasil. Cara. Eu botei tudo para fora. Gritei. E deu uma loucura. Muito doida. E Jesus começou a fazer coisas lindas na minha vida. E naquele ano. Jesus falou. Começa a falar sobre paternidade espiritual. Eu falei. Eu não tenho filho. Ele disse. Fala. E tem uma mensagem na internet. Que está gravada de 2011. Lá no Mevan. Onde eu começo dizendo. Eu vou falar de paternidade. Eu não tenho filho. Mas ninguém me acuse. Porque foi Jesus que mandou. Naquela semana. Minha esposa engravidou. Escuta. Minha esposa engravidou. E Deus disse. É um menino. Falou com a minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe. Ela estava chorando na pia. Eu falei. O que foi? Ela disse. É um menino. Eu falei. Mãe. Cuidado com essas profecias. Ela me olhou com os olhos de fogo. E disse. É um menino. Eu falei. Tá bom. Então é um menino. Vamos até colocar um pintinho ali se precisar. É. Minha mãe é profeta. Quantos ainda estão felizes? Digam amém. Escute que Jesus está fazendo algo. Aí ela disse. É um menino. Aí Deus falou. Você sabe o nome, né? Eu disse. Eu sei. É Benjamin. Ele disse. É por causa dele. Porque quando José encontrou Benjamin. Ele abraçou. Beijou. E assumiu. O destino da sua vida. Dizendo. Eu sou José. E Iosef significa. Deus a junta. É o que eu vivo hoje no Brasil inteiro e fora. Deus reúne. E quem? Os mais velhos. Com os mais novos. Através de José. Ok? Aí uma coisa que vocês não sabem. Meu nome inteiro é Leandro José Vieira. Meus amigos sabem. Podem provar para vocês. E ninguém sabia. E quando o Benjamin nasceu. 21 de abril de 2012. Ele saiu de dentro da Fran. De parto natural. Minha mulher é cabra macho. Eu peguei ele no colo todo sujo. A pediatra e a médica falou. Não pode pai. Eu falei. Não pode você. Ele é meu. Sério. Quando eu estou profeta não adianta. Aí Deus falou assim ó. Levanta ele. E lágrima. Choro. A flor estrebuchada ali né. Ela não gosta. E Deus falou. Diz o seu nome para ele. Diz quem você é Leandro. Eu sabia que Deus estava me pregando uma peça. Diz o seu nome. Eu levantei o Benjamin no hospital e disse. Eu sou José. Eu assumo o meu destino profético daqui para frente. Esse carinha está com cinco anos. Ele é o mais poderoso profeta no Brasil de cinco anos. Sim. Mas onde eu quero chegar? Eu quero hoje orar. Para que você ande na palavra que está sobre você. Que foi dita pelo pai. Paulo diz a Timóteo. Anda de acordo com a palavra profética. Primeira coisa. A palavra profética cria uma jurisdição. Uma geografia onde você tem autoridade. Eu burrão não entendia. Brigava com os pastores. Quando eu tinha autoridade com eles. Anda na palavra profética. Ela cria uma geografia. Combate o bom combate. Ela se torna as armas para que você avance na milícia. Hoje eu quero encerrar orando. Pedindo que você seja curado. De toda a culpa e de todas as palavras contrárias. E que você ande na palavra profética. Feche os seus olhos. Pai nós te damos graças por esse tempo aqui Senhor. Pai eu sei que o tempo é curto. Mas sei que teu Espírito não precisa que eu fale muito Senhor. Pai eu quero pedir que você possa marcar profundamente algumas pessoas aqui Senhor. Senhor eu quero chamar a tona o destino profético de algumas pessoas aqui Senhor. Senhor. Pai. Diga quem eles são agora por favor Senhor. O Espírito de profecia. Seja manifestado nesse lugar. Senhor uma geração inteira que vai andar de acordo com a palavra profética. Que aqui está sobre eles Senhor. Pai que nós possamos ser curados de toda a culpa. De todas as palavras de acusação agora Senhor. Que feridos não devolvamos a ofensa. Mas que possamos assumir e dizer como José. Não foram vocês que fizeram isso. Mas Deus me enviou adiante de vós. Para preservar uma geração em vida. Senhor eu te dou graças. Porque sete anos depois você está me deixando ver Douglas, Val, Vitor. Você está me deixando ver Alê. Você está me deixando ver a geração Benjamin no Brasil Senhor. Eu te agradeço porque centenas de crianças carregam uma palavra profética para o Brasil como bem do Tom. Pai eu quero pedir que você encha esse lugar agora. Com o poder do seu Espírito. Com o Espírito profético para o tempo dos fins agora Senhor. Senhor eu quero que você desentule os poços. Para que do interior de cada um aqui fluam rios de água viva Senhor. Pai na autoridade que essa casa apostólica me deu. Lei Érica. Eu chamo a Poiema para um novo lugar Senhor. Eu chamo a Poiema para ser José. Para conectar as gerações. Para destravar destinos Senhor. Eu chamo o Senhor o Brasil para ver o que você está fazendo em Taubaté Senhor. Senhor Bruno. Nem começou ainda Bruno. Não começou Bruno. Não começou. Ainda não começou. Vai começar por esses dias. Vai haver uma aceleração. Sua voz vai ser escutada. As pessoas serão radicalmente transformadas a te ouvir cara. Está vindo sobre vocês uma coisa poderosa agora. Está vindo sobre uma orada, uma nova voz. É uma coisa diferente. É uma coisa ainda não produzida no Brasil. Os corredores de frente. Os nazireus desse tempo estão sendo levantados. Senhor enche este lugar com a presença do seu Espírito. Vamos. Busque a face do Senhor agora. Vamos. Ele disse. Quem pede, recebe. Quem bate, se abre. Quem busca, acha. Senhor. Eu estou aqui sete anos depois da palavra profética. Para dizer que vem um tempo de abundância de alimentos sobre o Brasil. E sobre a geração de Benjamim. Eu peço como José deu. Cinco vezes mais de porção sobre eles agora. Cinco vezes sobre Vitor. Cinco vezes sobre Douglas Valls. Sobre Jesus Copp. Cinco vezes. Cinco vezes mais era a porção dele. Benjamim. O filho da minha mão direita. O único filho que nasceu de um cara que encontrou Deus. Jacó teve onze filhos. O enganador. Mas Israel, o cara que encontrou Deus, teve um só. Benjamim. O filho do resultado de um encontro de um homem com Deus. O que ela manda é ser amado. O que ela manda é ser amado.